Pare tudo o que você estiver fazendo e escute com muita atenção o que eu vou falar. Vai valer a pena! Afinal, você quer conquistar sua aprovação no serviço público e garantir a sua estabilidade financeira e emocional? Você quer proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sua família? Sabe de que modo você pode conquistar isso e muito mais? Foi publicado o edital para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. Estão sendo ofertadas 1.500 vagas para o cargo de soldado. E como sempre, o Estratégia quer garantir que você não desperdice esta oportunidade. Afinal de contas, são muitas vagas para você deixar passar. São 1.500 chances de você conquistar o seu cargo público. No entanto, para você conquistar a sua aprovação neste concurso e garantir todos os benefícios do serviço público, como estabilidade, plano de carreira definido, aposentadoria, licenças, auxílios, entre tantos outros, você precisa estudar desde já. A sua aprovação só depende de você. Para concorrer ao cargo de soldado, é necessário nível médio. Ou seja, você que não tem nível superior pode concorrer neste concurso. As remunerações iniciais são de R$ 5.313,00, além dos inúmeros benefícios que este cargo oferece. A banca examinadora responsável pelo concurso é a FCC e as inscrições estarão abertas entre os dias 9 de maio e 10 de junho de 2022. Lembrando que o pagamento da taxa vai até o dia 10 de junho. Não dá para você deixar esta oportunidade escapar. É uma oportunidade ímpar para você garantir sua vida. Aproveite a oportunidade e garanta o seu cargo público ainda em 2022. O último concurso realizado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá foi em 2012, sendo oferecidas 230 vagas. Se você não estava estudando para este concurso, não se desespere. Ainda dá tempo de chegar com o machado afiado para a prova. As provas serão aplicadas no dia 24 de julho. Ou seja, você tem mais de dois meses até a prova. Porém, não caia na armadilha de achar que tem muito tempo. Você precisa se dedicar a este concurso desde já. Além disso, você sabe que só estudando com materiais estratégicos você vai conseguir estudar em alto nível para conquistar a sua aprovação. Afinal, sabemos que você quer estudar com o material que de fato aprova. Mas tenha muita atenção. Para ser aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros do Amapá e conquistar a sua estabilidade financeira e emocional, é necessário ter muita dedicação, disciplina e foco. Afinal de contas, quem não quer iniciar a jornada ganhando um salário de R$ 5.313? Então, por isso que você vai ter muita estratégia. Para garantir a sua aprovação neste certame, você deve estudar com o material de qualidade, além de utilizar as técnicas corretas para conquistar mais facilmente a sua aprovação. O concurso do Corpo de Bombeiros do Amapá pode ser o concurso para você se aposentar da vida de concurseiro ou o concurso para você alçar voos maiores. É uma excelente oportunidade para você garantir uma boa qualidade de vida para você e sua família. Aproveite a oportunidade e finalize o ano de 2022 concursado. Caso você ainda não esteja totalmente preparado para encarar esta prova e conquistar seu cargo público, nós podemos prepará-lo. Os nossos pacotes completos para o Corpo de Bombeiros do Amapá incluem todo o conteúdo e todas as ferramentas de que você precisa para ser aprovado nas primeiras colocações. São videoaulas, livros digitais e questões comentadas 100% direcionadas para o seu edital. Além do mais, você tem acesso ao fórum de dúvidas para contato direto com os nossos professores. Como todos já sabem, nossos cursos são elaborados pelos melhores professores do mercado, com anos de experiência na preparação para concursos públicos. Já aprovamos milhares de alunos por todo o país nas melhores colocações e queremos que você seja o próximo. Além disso, os nossos materiais possuem a metodologia de ensino mais completa do país. São 10 anos de experiência na área de concursos públicos e você terá acesso a tudo isso com os nossos pacotes completos. Teoria, exercícios e revisão. É a tríade para você conseguir a sua aprovação no concurso público do Corpo de Bombeiros do Amapá. Tanto o estudo da teoria presente nos nossos PDFs quanto as nossas videoaulas são desenvolvidos com uma linguagem de fácil compreensão e assimilação, utilizando-se de recursos visuais para facilitar o seu aprendizado, além de tornar o estudo mais interessante. Além disso, são apresentados vários esquemas, gráficos, mapas e tabelas focados no que é mais exigido pela banca examinadora do seu certame, buscando tornar mais fácil o seu aprendizado. É aquele momento em que você pensa, vou ter acesso a tudo isso? Ainda tem mais! Vamos oferecer para você vários exercícios com questões anteriores da sua banca examinadora. Questões comentadas pelos nossos professores para que você verifique como está naquele assunto, além de analisar o porquê acertou ou errou cada um dos itens da questão. E tem mais! Você vai poder utilizar os resumos elaborados pelos professores de cada disciplina para suas revisões. Isso mesmo que você está ouvindo, nem resumo você precisa ter o trabalho de fazer. Você vai ter acesso a um resumo elaborado para os nossos professores, com base nos pontos mais importantes de cada assunto. Afinal, nosso objetivo é encurtar o seu caminho até a aprovação. Deste modo, a sua aprovação só depende de você. Depende da sua escolha pelo material mais estratégico para o seu concurso. Nós dominamos todos os rankings de aprovações do Brasil há 10 anos. No último concurso para o Tribunal de Contas da União, para o cargo de Auditor de Controle Externo, das 20 vagas, 19 foram nossos alunos. Ou seja, 95% dos aprovados estudaram conosco. Vamos pegar como exemplo agora o concurso do ISSBH, para o cargo de Auditor Fiscal. Das 10 vagas, 8 foram nossos alunos, isto é, 80% dos aprovados das vagas estudaram conosco. E claro, você quer conquistar a sua aprovação? Por isso você escolheu estudar com a coruja. Como se não pudesse melhorar, nós vamos facilitar ainda mais a sua vida. Sabe como iremos fazer isso? Você terá 30 dias após a compra para testar a nossa metodologia de ensino. E se por algum motivo não se adaptar, nós devolveremos todo o seu dinheiro. É isso mesmo que você está ouvindo. Iremos devolver todo o seu dinheiro sem enrolação. Então, ver o seu nome na lista dos aprovados do Corpo de Bombeiros só depende de você. Todos os dias recebemos inúmeros aprovados em todos os concursos públicos pelo Brasil. Pessoas que decidiram correr atrás dos seus sonhos e conquistaram o seu objetivo. Mesmo cada uma tendo uma história de vida diferente, todas essas pessoas têm algo em comum. Com certeza você pensou, o que elas têm em comum? O que todas elas têm em comum é que fizeram a opção por estudar com o material que mais aprova no Brasil. Todas elas estão agora usufruindo de todos os benefícios do seu cargo público. Estabilidade, um bom plano de carreira, boa remuneração, qualidade de vida, entre muitos outros benefícios. A prova do Bombeiro do Amapá está aí para você conquistar tudo isso. Nossos professores estão esperando você nas aulas aqui no Estratégia Concursos. Não deixe esta oportunidade escapar. Venha ser nosso aluno, estude com a estratégia e seja aprovado no Corpo de Bombeiros do Amapá.